É um prazer novamente a gente estar aqui para divulgar os nossos eventos. Então, essa semana, dentro da área da Educação Física e em parceria com a Secretaria de Cultura, nós temos as aulas de capoeira que acontecem toda quarta-feira aqui na quadra da escola para os alunos do período da tarde. Então, agora, nesse próximo domingo, no dia 5, estamos convidando toda a comunidade em geral para ir prestigiar a nossa primeira roda de capoeira inclusiva. Então, nesse dia, será às 9 horas no ginásio de esportes, teremos uma abertura, teremos a graduação dos alunos dentro da área da capoeira. Então, vai ter a troca de corda, tem alguns que já têm a corda, então faríamos a troca de corda e tem outros que estarão recebendo a corda pela primeira vez. Então, a gente convida aos pais, às famílias, à comunidade para estar prestigiando mais esse evento nosso lá dentro do ginásio de esportes. Então, essa é uma experiência única, no qual promete e vocês terão a oportunidade de testemunhar o poder da capoeira como uma forma de inclusão, desenvolvimento pessoal, superação e desafio das nossas crianças, né? São crianças e adultos. A gente fala crianças, mas dos nossos alunos, né? Então, nós temos alunos aqui na escola que realizam a capoeira desde a educação infantil. Então, as crianças lá de um aninho já estão realizando até os maiores, né? Ali com 60, 60 e poucos anos, que são os alunos do Eixo. Desses, 20 nós faremos essa graduação no dia 5, então, no ginásio de esportes. Seria muito importante que a comunidade viesse prestigiar para valorizar, para ver a superação dos limites de cada criança, de cada aluno, né? Hoje eu falo assim, que a gente muitas vezes reclama porque a vida está difícil, mas quando que você vê a evolução desses alunos dentro do esporte, é uma motivação muito maior para a gente continuar lutando e continuar buscando todos esses, superando todos esses nossos desafios. E, Loreni, como que surgiu essa ideia, a partir da equipe pedagógica aqui da PAI, de estar fazendo essa graduação? Então, nós temos o professor de capoeira, né? Ele é em parceria com a Secretaria de Esporte e Cultura. Ele vem na quarta-feira e ele trouxe essa sugestão para a gente. Então, o Edinaldo Teixeira é o professor, ele mora em Boa Vista, e ele vem toda quarta-feira fazer essa atividade aqui com os nossos alunos, né? Teve essa ideia e a gente abraçou junto com ele. Então, os alunos estão uniformizados agora, a PAI adquiriu o uniforme, a camiseta, a calça, agora a corda para eles também. E de divulgar, de mostrar toda essa evolução. Porque muitas vezes as pessoas pensam em capoeira, aquela briga de rua, né? Muitas vezes a nossa cultura é um pouquinho ainda diferente. Ele quer mostrar que dentro do esporte, que a capoeira não deixa de ser um esporte, ela é uma luta dentro da educação física, um conteúdo da educação física, consegue fazer a inclusão. Ah, eles vão fazer os movimentos perfeitos, vão fazer a ginga, vão fazer as rodas, as lutas da forma que deveria ser feita? Não. Mas o movimento que eles fizerem é importante, porque está mostrando, assim, que eles estão se superando dentro do limite. E é uma forma lúdica das crianças estarem, dos alunos estarem realizando. Então, eles se divertem dentro da capoeira. Essa ideia o Edinaldo trouxe para nós e nós abraçamos junto com ele e falei, não, vamos fazer. Buscamos a parceria do ginásio de esportes. Então, o Jardel, o secretário, sempre está aberto. A gente estar divulgando, participando junto. Então, a secretaria nos cedeu o espaço, o tatame na quadra. Então, a gente vai montar um espaço bem bacana lá, para a gente estar realizando esse evento lá. E atividades como essas, atividades esportivas, diferenciadas, sempre deixam os alunos mais alegres, inclusive, para vir participar das aulas. Sim, olha, nós temos... O professor já são em torno dos quatro anos que ele vem participando. O ano passado, nós participamos da Olimpíada Estadual das APAES. E nós temos um aluno, quarto lugar, na capoeira, a nível de Paraná. Então, para quem nunca tinha ido, nunca tinha participado, tem pouco contato, porque são poucas as aulas, né? Então, na quarta-feira, os adultos, eles têm uma hora, uma hora e pouquinhos. O restante, a gente divide nos pequenos. Nós temos em torno de duas horas e meia de aula na semana. Eles vão se motivando, eles vão buscando. Então, eles conseguem desenvolver e conseguem se aprimorar dentro dessa qualificação que a capoeira exige. E nós já levamos, então, para essas competições. Temos mais alunos, que agora, numa próxima Olimpíada, a gente já tem a intenção e o interesse também de estar levando. Então, a gente não tem palavras para agradecer a parceria junto com a Prefeitura, né? Porque se não fosse essa parceria junto com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Esporte, muitas vezes a gente não conseguiria trazer esse profissional. É uma atividade diferenciada e que acaba desenvolvendo muito na vida dos nossos alunos. É uma atividade diferenciada e que acaba desenvolvendo muito na vida dos nossos alunos. É uma atividade diferenciada e que acaba desenvolvendo muito na vida dos nossos alunos.